Ok, gente, na minha mão direita aqui eu tenho a AEC, na mão esquerda eu tenho a Nave City. A Nave City e a AEC gravando em Full HD, só que a Nave City gravando a 34 por segundo, porque ela não grava a 60, e a AEC gravando a 60. Eu vou correr pelo corredor, vir as duas pra frente, e vou pegar esse vídeo cru diretamente dessas câmeras e vou jogar no YouTube. São iguais, com o mesmo som, só que a diferença, vocês percebem claramente que o som da Nave City está melhor, não é mais que eu troquei o microfone dela, botei aquele microfone interno. Já o microfone da AEC, mesmo eu trocando, não sei por que motivo, está baixo, mas dá pra ouvir, ok? Então eu vou correr agora, vou virar as câmeras pra frente, e assim vocês vão poder ver a diferença do estabilização da imagem da Nave City e da AEC, ok? Então, vamos lá? Ó, eu vou correr. Então eu tô pulando, a câmera tá pulando, então o estabilizador do YouTube vai ter que se virar pra acertar essa imagem. E você vai perceber que tem uma diferença muito grande, tanto na qualidade da imagem quanto na estabilização, do porquê dos 60 quadros é melhor você optar por uns 60 quadros, ó. Vou correr, preste atenção nos detalhes, ok? Ó. Olha a dona aranha saindo, vamos lá, planta, voltando, tô andando, ó. E o gatinho, dá mais uma volta aqui, ó. Ok? Preste atenção nos detalhes do corredor, do muro. Tô correndo, agora. Virem. Bom, vocês entenderam, né? Vou botar as duas agora, vou subir o vídeo cru diretamente, sem edição. A diferença é só que a Nave City, a AEC fica mais baixo o som, mas tá dando pra ouvir. E vou ativar o estabilizador, ok? Pra que vocês possam perceber a diferença da estabilização em cima de uma gravação em 60 quadros e em cima de uma gravação de 30 quadros, ok? Vamos lá? Prestem atenção. Desligando. E aí E aí E aí E aí Obrigado.